Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Sérgio Pérez venceu o grande prêmio da Arábia Saudita e tinha a volta mais rápida da corrida até a penúltima volta quando foi tomada pelo Max Verstappen. Só que o Sérgio Pérez acredita que estava contando com essa volta mais rápida para sair líder do campeonato. E depois de ter conversado com sua equipe e falado sobre a boa corrida, ele veio no rádio mais uma vez e perguntou se tinha feito a volta mais rápida. E aí ele foi avisado que foi tomada a volta mais rápida, mas a equipe não falou quem tinha feito isso. Depois disso ele foi avisado nas entrevistas que quem tinha feito a volta mais rápida era o Max Verstappen e depois na sala de espera para o pódio foi ele meio que tirar satisfação com seu companheiro de equipe. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.